Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as sementes e os frutos das angiospermas. Obviamente das angiospermas porque elas são as únicas plantas que produzem frutos. Muito bem, a semente é uma estrutura que se origina a partir do óvulo fecundado e desenvolvido. O óvulo são aquelas estruturas que ficam dentro do ovário e esse ovário também, após a fecundação, também se desenvolve e dá origem ao fruto. Então a semente é proveniente do óvulo e o fruto é proveniente do ovário após serem fecundados e, portanto, crescem. Muito bem, começando aqui pela semente, como vocês podem observar, a semente é formada por uma casca, uma casca que deriva do tecido de revestimento do próprio óvulo. Logo adentro, a gente encontra uma estrutura, um tecido basicamente formado por grande parcela de proteínas e que serve como um reservatório de aminoácidos para o próprio embrião. E eu desenhei aqui o embrião, essa estruturinha roxa, que é a nova planta. Enfim, é a principal estrutura da semente, obviamente. E ao redor desse embrião a gente encontra o famoso tecido de nutrição, rico em açúcares e em lipídios, chamado endosperma. Já o fruto, pessoal, é uma estrutura derivada do ovário, como eu disse, e que possui as sementes. Ou seja, os frutos protegem as sementes e, ao mesmo tempo, servem como atrativos para animais que vêm comer o fruto e acabam engolindo as sementes e acabam dispersando essas sementes pelo ambiente. Então o fruto, na verdade, ele pode ser de dois tipos mais famosos. Os chamados frutos carnosos e os famosos frutos secos. Eu desenhei aqui uma estrutura de um fruto carnoso, tentando representar aqui mais ou menos um fruto como o limão, a laranja, que apresenta uma casca também, só que o nome dessa casca, biologicamente falando, é epicarpo. Estrutura externa, epicarpo. Logo adentro, essa estrutura que eu fiz em azul, esse tecido que eu fiz em azul, que na laranja, no limão, é a estrutura que forma o bagaço, ele se chama mesocarpo. E ele que reparte as estruturas do fruto aqui nos chamados gomos, que a gente tem o costume de falar popularmente. E dentro do mesocarpo, ou seja, compondo, preenchendo todo o fruto, a gente encontra o endocarpo, que é sempre o lugar onde ficam as sementes. Então eu poderia até representar aqui algumas sementes para vocês. E basta você procurar então as sementes para você saber onde que fica o endocarpo. É sempre ali então que a gente encontra as sementes. Bom, muito bem, nesse caso aqui no meu desenho, eu estou fazendo um fruto carnoso, que é um fruto suculento, que apresenta grande quantidade de água, de suco e tudo mais. Mas também existem os frutos secos, como milho, como o arroz, trigo, esses frutos castanhas, nozes, que não apresentam suculência, não tem grande quantidade de água. E ambos, tanto os frutos carnosos quanto os frutos secos, eles são classificados em dois tipos. No caso dos carnosos, classificamos em bagas ou drupas, que também é muito simples de diferenciar. As bagas são sempre os frutos que apresentam inúmeras sementes, várias sementes você observa dentro do endocarpo. O próprio limão, a laranja, a melancia, são exemplos clássicos de bagas. No caso das drupas, temos também uma característica muito marcante. As drupas são sempre aqueles frutos no qual o endocarpo se transforma num caroço. O endocarpo é endurecido, ele fica todo rígido e forma-se como um caroço. E dentro dele que a gente encontra a semente. Portanto, o caroço não é semente. O caroço é o endocarpo que possui a semente. No caso dos frutos secos, dividimos em deicentes e indeicentes. Esses dois nomes apenas indicam se o fruto abre ou se o fruto não abre quando ficam maduros. Obviamente, deicentes são aqueles que se abrem quando maduros, como por exemplo as vagens do feijão e da soja. E os frutos indeicentes são aqueles que não se abrem quando maduros, como por exemplo os grãos. Os grãos de milho, de arroz, como eu citei anteriormente. Muito bem galera, por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto